Eu tenho que parar, eu tenho que parar Eu tenho que parar, eu tenho que parar Beep, o molos tem O molos tem como a boca tem corzão A boca tem amor, a boca tem valor Palavras culta, flamma, tudo e vão Para o amor, a milho tá cheio Mathe os santos que seus coi vão Com amigas flamma, a boca miste Mas vou nunca miste, explam a sua gana com miste Se o pensa em crazy, talvez os tenham nada Amar e coração, isso vai nunca mistir Mas tabuliga mais, nunca mistivo nada O entra na minha live, o meu coração me chora Se o pensa em crazy, talvez os tenham nada Amar e coração, isso vai nunca mistir Mas tabuliga mais, nunca mistivo nada O entra na minha live, o meu coração me chora Se o pensa em crazy, talvez os tenham nada Amar e coração, isso vai nunca mistir Mas tabuliga mais, nunca mistivo nada O entra na minha live, o meu coração me chora Se o pensa em crazy, talvez os tenham nada Amar e coração, isso vai nunca mistir Mas tabuliga mais, nunca mistivo nada O entra na minha live, o meu coração me chora Se o pensa em crazy, talvez os tenham nada Amar e coração, isso vai nunca mistir Amar e coração, isso vai nunca mistir Amar e coração, isso vai nunca mistir Boa era minha mundo, minha tudo Fino de minha destino Não se apanhar mais tudo Vá via de boas caprichos Má boca é nem pra lixo Fura minha bolsa, pensa em tudo Gosto misto e volta Mas tempo traz essa volta Minha bolsa, não fica se importa Se chave entrega de mim, aponta a salvinha E não confirma Só pensa em cuisine Talvez os tenha nada Tem a mar de coração Que isso vai entrar Mas tempo tem mais Nunca me estive o nada Não entra na minha laiva Põe agora, só na chora Só pensa em cuisine Talvez os tenha nada Tem a mar de coração Mas tempo tem mais Nunca me estive o nada Não entra na minha laiva Põe agora, só na chora É bom, bom Tchau 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 Tchau